Música Era uma noite de sábado, dia 14 de dezembro de 1968. Em frente à maternidade Promatre, em São Paulo, uma multidão de fotógrafos e repórteres davam plantão, esperando uma oportunidade para fotografar o bebezinho que estava para nascer. Música Seu Roberto, seu filho acabou de nascer. É um garoto lindo. Parabéns. Daqui a pouco o senhor poderá ir até a sala e pegá-lo no colo. Música A alegria tomou conta de todo aquele hospital. A jornalista Cidinha Campos, uma das poucas que teve acesso direto à família e até ao parto, conseguiu uma declaração do pai. Alô amigos, nasceu o cara, nasceu o Robertinho. Foram poucas palavras, mas o suficiente para proclamar ao mundo a chegada do herdeiro. O nome já tinha sido escolhido com antecedência e por consenso. Se fosse menina, teria o mesmo nome da mãe, Nisse. Se fosse menino, se chamaria Roberto Carlos Braga II. Escrito em algarismos romanos, exatamente como se escrevem os nomes dos herdeiros de reis e imperadores. Música Dona Minerva, avó do bebezinho, percebeu que os olhos do neném pareciam ter algo anormal. Depois de alguns exames... Roberto, o garoto nasceu com glaucoma congênito. Isso significa que a pressão do globo ocular do bebê é muito grande. E se não for tratado, ele poderá ficar cego. Música Roberto ficou desesperado e disse que o médico fizesse tudo o que fosse possível. Infelizmente, o local onde se faz a cirurgia de glaucoma com sucesso é em Amsterdã, na Holanda. Lá é muito grande o número de pessoas com essa necessidade. Então, eles desenvolveram uma técnica muito avançada. Música Os compromissos mais próximos foram imediatamente cancelados. E eles partiram para a Holanda. Música No aeroporto, Roberto foi cercado pela imprensa e perguntado se estava preocupado com o que poderia acontecer. E ele respondeu. Já na Holanda, os médicos realizaram os primeiros exames. Enquanto os médicos tentavam abrir as pupilas de segundinho, ele sentia dores. E Roberto e Nisse ficavam ao lado, angustiados. Nós vamos sair dessa mais fortes, viu? O médico explicou que a pressão ocular naquele momento era de 50. Se eles tivessem demorado mais um pouco para chegar lá, segundinho teria ficado definitivamente cego. O pequeno garoto foi submetido a uma cirurgia. E ela foi um sucesso. A família retornou ao Brasil, de onde passariam a fazer exames de acompanhamento periódico. Seis meses depois daquela cirurgia... Roberto, a pressão do olho voltou a subir. Acho que vocês deveriam entrar em contato com o pessoal da Holanda novamente. Roberto Carlos cancelou os compromissos mais próximos, E foi feita uma segunda cirurgia. Parecia que tinha corrido tudo bem. E sete dias depois, Roberto Carlos reservou passagens para voltar ao Brasil. A pressão ocular do garoto subiu outra vez. E dessa vez, subiu muito. Foi tentada então uma outra operação, chamada trabeculotomia. Cirurgia que se faz na trabécula, que, no caso do glaucoma congênito, nasce fechada. Era uma cirurgia nova, arriscada, que começara a ser testada em 1965. Mas os médicos não viam outra alternativa. Na primeira noite do pós-operatório, Nisse ficou ao lado do filho no hospital. E Roberto Carlos foi descansar no hotel em que estavam hospedados, próximo da clínica. Para Roberto Carlos, aquela foi uma noite longa e triste, de dúvidas e desespero. Mas, na solidão daquele quarto de hotel em Amsterdã, pensando no filho, ele começou a compor uma canção de versos e melodia muito tristes. As flores do jardim de nossa casa têm uma importância especial para mim. Talvez tenha sido uma das poucas vezes que eu me senti sem forças para lutar contra um fato. Então, rezei, muito. e a luz que eu esperava voltou a brilhar. Existem fatos que o homem tenta explicar, geralmente aqueles que Deus sabe de cor. A cirurgia deu certo. Segundinho passou a enxergar normalmente, como qualquer criança da sua idade. Em 1974, no primeiro especial de fim de ano, Segundinho estava lá. Ele foi o primeiro convidado especial, quando apareceu contracenando com os personagens de Vila Sésamo, Garibaldo e Gugu. Foi você, né, seu Segundinho? Garibaldo! Garibaldo! O que é? Você viu, Garibaldo! Viu quem é que foi, Bicudo? Bicudo, foi ele, Bicudo! Bicudo, não, é, rapaz? Bicudo, senhor! Você não me provoca! Você que é Bicudo! Meu nome é Garibaldo! Garibaldo prascandona! Não é, Segundinho! Não é, Garibaldo! Para mim, você é Bicudo, tá legal? Garibaldo, você viu quem é que foi, Garibaldo? O quê? Foi ele! Foi o Segundinho que pediu a gente de presente de Natal! Garibaldo! A minha Gugu é baralho do que eu! Gugu, Gugu, Gugu! A minha, eu também tenho uma namorada, Garibalda! Garibalda? Não traz nada pra esse Bicudo aí, que ele não merece! Eu quero ver! Os meus abacaxi! Isso! Os meus abacaxi! Muito obrigado! Vai correr tudo isso! E pra mim, não tem nada? Tem os seus irmãos aí! Entendeu? Eu já ganhei! Abacaxi fica pro Garibaldo, eu fico com esse calembeque aqui! Roberto Carlos Braga II, ou simplesmente Segundinho, mostrou que tinha personalidade própria e ele mesmo decidiu que o seu apelido passaria a ser Dudu, por causa da música O Sorriso do Dudu, gravada pelo cantor Eduardo Araújo. Olá! Passeando? Ah, sozinha! Por que não vem o meu carro, neném? Cadê o sorriso do Dudu? Uma das coisas que mais Dudu gostava quando era criança, era de estar com a família reunida. Um momento marcante pra ele, foi o dia em que o rei brincou com os filhos na piscina. De tão empolgado, Dudu acabou machucando a boca na borda da piscina. Outros momentos marcantes eram os natais e os fins de ano, com a família, presentes, sorrisos... Alô, meu bem? Não vim passar o ano novo em casa, né? Não, 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 tô indo passar o ano novo em casa, sim. Tô saindo do Rio agora. Um beijo, dá? Dá! Um beijo pras crianças. Outro. Tchau, um beijo, até já. Feliz Anulou! Opa, olha aqui, esse presente aqui é o seu, viu? Então abre. Melhor por óculos escuros, porque só o farol da joia aqui você vai ver. Que anel maravilhoso. E o meu? E o meu? E o meu? Olha, trouxe pra todo mundo. Vamos com calminha aqui, que trouxe tudo que vocês queriam. Papai, onde que tá o meu trem alérgico? Papai, onde tá a minha boneca que faz? Tá aqui também, tá tudo aqui, viu? Mas agora, meu bem, olha, me dá uma champainha aí, porque senão eu desmaio de tão cansado, viu? Que isqueiro lindo. Você gostou? Gostei. Ah, então fica pra você e feliz Anulou, viu? Em 1990, Dudu perdeu a sua mãezinha. Naquele mesmo ano, Dudu teve que convidar o rei para a sua formatura. Pá, a minha colação de grau vai ser no dia 27 e eu trouxe aqui o convite. Mas não se preocupe não, que eu sei como a sua vida é muito agitada e que você não gosta de ir pra esses eventos, porque as pessoas acabam te cercando e te tirando a atenção da festa. Fica tranquilo, tá? O rei ficou feliz por contar com a compreensão do filho. E no dia da formatura, Dudu sentiu um misto de alegria e nervosismo, quando chamaram o seu nome para subir no palco. Roberto Carlos Braga II Ele subiu os degraus que davam para o palco do Alimbi, o mesmo lugar onde tantas vezes o rei tinha se apresentado, e ele foi pensando exatamente no pai, na mãe e até nas emoções que ele tinha vivido ali mesmo, no Alimbi, durante os shows do pai. Quando ele chegou no palco, que olhou para a plateia, não, o rei não estava lá. Quem estava lá era simplesmente Roberto Carlos, o pai orgulhoso, sentado ao lado de Ana Paula, Luciana e Vera, uma amiga que ficou tomando conta da família. A emoção foi imensa. Dudu gostava muito de surfar. Usava parafina e passava chá de camomila no cabelo, para tentar ficar loiro como os surfistas californianos. E foi justamente nessa vibe que ele resolveu fazer uma tatuagem na batata da perna direita. Mesmo sabendo que o rei não gostava de tatuagens naquela época. Mas ele fez. Afinal, já era maior de idade. Ninguém tinha nada com isso. E fez. Tatuou o símbolo do seu signo. Um sagitário. Poucas semanas depois, Roberto Carlos convidou a família toda para um passeio de barco. E Dudu pensou. Para não aborrecer o pai, Dudu achou melhor ficar escorado pelos cantos, escondendo a tatuagem. Andando quase igual a um caranguejo. Hora de lado, hora para trás. Mais um vinhozinho aí, Dudu? Opa, só se for agora. Mais uma dose de vinho aí, Dudu? Demorou. Vinho vai, vinho vem. E Dudu relaxa na proteção da tatuagem. E só ouve aquela voz perto dele. Meu filho, o que é isso aí, bicho? Dudu gelou. Meu filho, você é empresário. Quando for numa reunião, o que vão pensar de você? Ah, pai, eu pensei nessa possibilidade também quando eu fui fazer a tatuagem, mas... Eu nunca irei para uma reunião de bermudas, né? O rei não se chateou. E a tatuagem continua. Com 22 anos, Dudu estava surfando no Guarujá, em São Paulo. Na volta para casa, percebeu um pontinho escuro na vista. Esfregava os olhos, mas nada de melhorar. Ligou para um médico e foi direto para uma consulta. Dudu teve um descolamento de retina. Passou por cirurgia. Momentos de tensão e oração. Mas ele não voltou mais a enxergar. Depois que voltou ao trabalho, sentiu que as pessoas estavam o tempo todo fazendo as coisas por ele. Quer ligar para alguém, Dudu? Deixa que eu ligo. Quer ir para a sala de reuniões? Deixa que eu te levo, Dudu. Dudu Braga sentiu que o seu pai havia pedido para que as pessoas tomassem todos os cuidados com ele. Mas um dia, ele precisou ter uma conversa séria e importante com o seu pai. Oi, meu filho. Pai, é o seguinte. O senhor é pai e eu também sou. Eu sei muito bem o que o senhor está sentindo. Eu sei que o senhor quer o melhor para mim, que está me protegendo. Tudo isso eu entendo. Mas, pai, eu não nasci cego e agora eu estou cego. Eu preciso aprender a ser cego e o senhor não está deixando. Eu preciso sair na rua, bater a cabeça na parede, no poste, cair, levantar. Eu preciso. É, meus amigos, aquela ligação foi difícil. Os dois choraram muito. Mas foi um telefonema que marcou um novo momento na vida de Dudu Braga. Ele foi à luta. E no ano 2000, ele estreou o programa As Canções Que Você Fez Pra Mim, na rádio Nativa de São Paulo. Nativa está mais que feliz. O Filho do Rei estreia amanhã. Aqui no Amor de São Paulo. Oi, eu sou o Segundinho Dudu, filho do Roberto Carlos. E eu vou estar aqui na Nativa apresentando o programa As Canções Que Você Fez Pra Mim. Roberto Carlos Braga II. Dudu virou produtor musical, lançou artistas e foi responsável pelo CD Nossa Senhora, que teve a música de mesmo título, interpretada por inúmeros artistas como Daniel, Chitãozinho e Chororó, Hebe, Xuxa, dentre outros. Cura-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Hoje, ele já não é mais chamado de segundinho. Hoje, ele é o que ele mesmo criou. Ele é o Dudu Braga. Um cara legal, simples, de bom humor, que superou as dificuldades E que participou de novela das nove da Globo Especiais do Rei Apresentou programas de TV Incentivava projetos sociais Como é o caso dos Meninos do Morumbi Que o Rei chegou a visitar E até a tocar caixa É baterista da banda RC na veia É corintiano Faz palestras pelo Brasil e pelo mundo Contando sua trajetória de vida E mostrando Que é preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Hoje, ele é o pai da Baby Laura Seu programa de rádio fez sucesso E passou a ser exibido em 40 emissoras no Brasil E duas em Portugal Esse ano, depois de 16 anos Ele passou a fazer parte da família Jangadeiro O programa dele é transmitido para mais de 40 emissoras no Brasil e em Portugal Ele é um exemplo de superação Ele é o Dudu, cara Ele é o cara No Ceará, ele é exclusivo nosso Meu amorzinho, um beijo no coração pra você Dudu Braga O filho do Rei Roberto Carlos Agora é da família Jangadeiro As músicas, as curiosidades E a sua participação direta com Dudu Braga Dia 7 de maio As canções que você fez pra mim Na Jangadeiro FM Todo mundo ama Eu estou aqui Espalhe Ele veio entregar um dos caminhões da promoção 88 Super Prêmios Jantou com ouvintes da Jangadeiro Apresentou o seu programa direto dos estúdios da rádio em Fortaleza E isso é só o começo Essa foi a história que eu vivi Eu estou aqui Legenda Adriana Zanotto